Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil e agora, com Dilma, o governo do PT trabalha para que a distribuição de renda no país seja mais justa e aumente a renda da população, além de ampliar os programas que levam ao brasileiro mais educação, mais saúde, maior segurança e mais oportunidades de emprego. Assim, queridos eleitores e eleitoras de Piracicaba, quero muito recomendar a vocês que, para elevar o grau de participação popular, de efetiva atenção, sobretudo para com a educação, para com o serviço de saúde pública, para aperfeiçoar os programas de inclusão social até o dia de chegarmos à Renda Básica de Cidadania, quero muito recomendar a vocês que votem para prefeito no Roberto Felício, do Partido dos Trabalhadores, número 13.